Olá, crianças! Olá, mamãe e papai! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto será sobre sociedade. Nós iremos falar sobre a criança e a família. Na sala, nós estudamos, trabalhamos o nome das crianças, tá? Vocês lembram que foram para casa aquele peixinho com o nome da criança? Pois é, nós trabalhamos cada nome de cada criança dentro da sala de aula. E também as brincadeiras que elas mais gostam de brincar. Aqui eu coloquei duas imagens, né, de crianças brincando no parquinho. O exercício que irá para casa é esse aqui, ó. Toda criança gosta de brincar. Circule os brinquedos favoritos. O que a criança vai circular? Se ela gosta de bola, ela vai circular a bola. Se ela gosta de carrinho, ele vai circular o carrinho, tá bom? Vamos falar sobre a família. Crianças, vocês sabiam como são compostas as famílias? Pelo papai, pela mamãe, pelo maninho, pelo gatinho, às vezes. Mas também tem outras famílias que são compostas pelo vovô, pela vovó, pelo titio e pela titia. Vamos ver aqui algumas imagens de famílias. Essa família, ela é composta pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pelo vovô, pela menina e pelo menino. Na próxima imagem, temos a família composta pela mamãe, pelo papai, pela menina e pelos meninos. A atividade que vai para casa é sobre a família. Vocês vão pintar bem bonito e no capricho o desenho da família. A mamãe, o papai, o menino, a menina e o gatinho. Não se esqueçam, hein? A tia Lorena vai corrigir. Tchau! Até a próxima aula!